Olá pessoal, tudo bom? Quarentena e como estão? Espero que todos estejam bem. A minha família, graças a Deus, todo mundo está bem. Então, vamos seguindo essa quarentena, cuidando do quê? Da pele. Prometi pra vocês mostrar alguns aparelhos que eu tenho pra tratar da pele, tá? Da pele, do corpo, pra deixá-la mais bonita e pra tonificar. Eu não estava usando muito, confesso, mas agora na quarentena estou aproveitando pra usar tudo que eu tenho, gente. Tudo, tudo. Deu a louca da skincare aqui. Baixou a rainha da skincare. Então, começando, gente, eu recebi do meu irmão isso aqui faz um tempinho, que é da Omiron Ereparus, tá? É um Elipulse. O que que é? Ele é um TNS pulsado. Na verdade, é um aparelho fisioterapêutico que vai dar tonicidade, melhorar a musculatura, vai fazer fortalecimento. E eu vou utilizar onde? Na face. A face também é músculo, né, gente? A gente precisa de tonicidade e fortalecimento muscular aqui, porque senão começa a cair tudo, né, gente? Começa a ficar aquele budogão. E como que a gente vai fazer? Primeiro, já tá limpa, tratada, mas eu vou passar o álcool 70, tá? Eu tô colocando nesse vidrinho que é mais só as pés pirra, borrifar. Eu já limpei a pele totalmente, pra deixá-la limpinha, sem produto nenhum, porque eu vou colocar os eletrodos. Como funciona? A Omiron tem esse Long Life Pad, tá? São eletrodos que são autoadesivos, que eles são gel, e eles têm vida longa, esse daqui, tá? E eu vi que tá vendendo agora aqui no Brasil também, ou eles estão entregando também no Brasil. E ele vem, o aparelho esse daqui, gente, parece um controle remoto, né? Isso. Aí ele vem o vermelho, o pad vermelho e o pad branco. Indiferente, tá? Porque, na verdade, funciona assim, olha. Os pads são... Ai, caramba. Eles são soltos, aí você só encaixa no aparelhinho, tá? Vai ser qualquer pad, pode ser tanto vermelho quanto branco. E o aparelho? Ele tem o liga e desliga, e ele tem todas as velocidades. Então, ele tem, como fala, de movimentos de bater, como se fosse pinicar, como se fosse de tesourinha, que fizesse esse movimento aqui de pinça. Outro, aquele movimento que faz assim, como se fosse ondas. Então, você pode também mesclar. E como é no rosto, é uma parte mais sensível, então eu vou colocar, mas tem que ficar verificando velocidade, intensidade, porque senão machuca, né, gente? Então, eu vou testar, colocar. Eu vou colocar um lado da bochecha, o pé de vermelho, do gigante, tá? Então, não vou colocar muito próximo ao olho. Quem tiver aquelas obturações que são de prata, ponte, móvel, essas coisas, não é muito bom utilizar, tá, gente? E eu vou colocar do outro lado também. A gente faz pra um, faz pra outro, né? Eu ia colocar na testa, mas desisti, gente. Acho que ficou muito próximo à boca, né? Então, ele é um gel. Coloca todinho. Pronto. Agora, eu vou ligar, gente. Apertar na intensidade 1. Eu deixei de momu, que é de você fazer como se fosse aquela massagem assim, tá? Que eu acho que pro rosto é até bem melhor. Coloquei na 1. Vamos ver. Se eu sento alguma coisa. Vou colocar 2. 3. Não tem nada. Agora deu. Agora começou o choquinho e os movimentos. Então, eu tô no 4, tá, gente? Então, vou subir mais um pouquinho só. Agora foi. Aqui não dá pra vocês verem, gente. Mas ele fica, ó, pinicando. Aí ele faz aqueles choquinhos assim, sabe? Como se você tomasse choque. Tá bem nessa região aqui, ó. Aqui em cima não tá tanto. Tá mais próximo onde tá os eletrodos. Então, tá no 4, tá, gente? Pro rosto. Aí eu vou ficar uns 10 minutinhos e eu volto aqui pra falar pra vocês, tá bom? Aí eu tiro o pad e venho aqui conversar com vocês o que eu achei. Mas já volto, gente. Bom, gente. Já deu os 10 minutos e eu vou retirar e vou falando com vocês o que eu achei, tá bom? Já tá desligado, tá, gente? Aí você tira, já coloca direitinho o pad aqui. Não é necessário limpar, tá? Tem um outro negócio de plástico também pra colocar. Aí tira. Tira os eletrodos. Desliga. E ele é assim, então, gente, olha. Você vai falar, Érica, mas tá todo em japonês. Sim, tá todo em japonês. Eu entendo, entendo. Então, eu leio e falo japonês, gente. Então, eu consigo ver o que tá escrito, tá? Dá pra eu ler direitinho o que tá escrito, então. Agora, se vocês forem comprar, mesmo sendo japonês, Tem que ver um que tenha o inglês, né? Que é próprio pra... 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 Como fala? Eu ia falar gaidin, mas é que é estrangeiro, né? É... É pra estrangeiro mesmo que venha em inglês, alguma coisa assim. Próprio pra... Quem não sabe, ele é japonês, tá, gente? Então, gente, o que eu achei? Olha, é... Depois de um tempo, certo tempo, Você precisa aumentar um pouquinho só a intensidade, tá? Porque, na verdade, ó... E ele deixa a pele um pouquinho, mas, ó... É... Como se fosse enrijecida. Porque ele faz aquele movimento interno, tá? Ele trabalha com aqueles choquinhos internamente. A mesma coisa se estivesse fazendo uma fisioterapia no... Onde for. Ele dá... Ele começa a dar aquele choquinho. Aí passa um tempo, depois de uns minutinhos, Você já não começa a sentir mais. Então, você tem que aumentar um pouquinho a intensidade. Pra quê? Pra poder voltar a musculatura... É... Ficar ativa novamente. Então, eu aumentei, acho que, pros cinco, tal. E ficou perfeito. É... Eu mudei até um... A... O de momu, né? Que é de você fazer massagem. Pra esse de ossu, que é você pegar e ficar... Como se fosse cutucadinhas, assim. Que é esse... Terceiro aqui, tá? Eu só não faço esse daqui, o primeiro. É tataku. É como se batesse. Então, ele faz um... É... Na verdade, assim. Até na... No... No ombro, onde você faz. Ele faz umas batidas. Você toma até um susto na hora. Então, eu fiquei meio com medo de colocar no rosto. Porque, imagina, bate aquilo. Você vai ficar assim toda hora, né? Então, eu não sabia a intensidade. Então, eu coloquei só no momu, que é de massagem. E no ossu, que é tipo cutucadinhas, assim. Então, ele dá micro-choques, assim. E o outro é como se ele fizesse micro-choques, assim. Tá? Não sei se dá pra vocês entenderem. Então, é... E eu tô sentindo a pele... Parece mais enrijecida. E eu tô gostando bastante. Eu gostei muito. Então, quer dizer... Eu vou tentar fazer quase todos os dias agora. Não prometo que seja todos os dias. Porque eu quero utilizar outros aparelhinhos. Mas eu gostei muito. Muito, muito mesmo, gente. Olha só. E o resultado é esse. No meu aparelhinho do Erepools. Olha. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Qualquer coisa, eu vou deixar o nome certinho aqui no box de informação. Ou no feed. E vocês dão uma olhadinha, caso quiserem. Eu tava dando uma pesquisada. Tá mais ou menos quase 50 dólares, tá? Eu não sei quanto é o frete. Mas eu tava dando uma pesquisada de... Na internet pra poder falar pra vocês. Mais ou menos está 50 dólares. Então... E tem vários outros modelos. Deve ter outro mais moderno. Mas a maioria é... São todos, assim, do... Do mesmo jeito que funciona. Às vezes pode ter menos botões ou mais botões, tá? Mas, normalmente, é sempre essa mesma proposta. Então, eu gostei bastante, tá, gente? Eu tava utilizando mais nas costas, na perna, aqui na lombar. Mas no rosto também funciona. Então, só cuidado com a intensidade, tá, gente? Quem é muito sensível, que eu falei. Muito próximo aos dentes também não colocar. Porque, às vezes, o choquinho pega. Então, acaba incomodando. Quem tiver prótese, ponte móvel, não é legal colocar. Então, nem tente utilizar. Eu usei com brinco, mas eu usei com muito cuidado, gente. Mas, na hora de fazer, tem que tirar, tá? Tem que tirar mesmo. Pra quê? Pra não... Às vezes, não afetar, não queimar, não machucar. Mas, gostei. Então, gente. Vou mostrar a caixinha. Com um aparelhinho aqui. Olha. E essa é a minha dica, tá? Para o cuidado da pele. Para os tratamentos faciais. Pra gente deixar a nossa pele super linda, bonito. Nessa quarentena, gente. Então, espero que tenham gostado. Um beijo. Até mais. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.